Quem foi que passou nesse mundo E pregou a verdade Plantou a semente da felicidade E orava por nós Até mesmo na cruz Quem foi que nos deu com a vida O caminho do céu O seu sacrifício rasgou o véu Que nos separava da presença de Deus Não precisou de TV Nem de rádio ou jornal Mas no show dessa vida Ele é o principal Conquistou multidões Com a força do mundo Mesmo cansado e ferido Jamais blasfemou Foi réu sem pecado Sorriu, perdoou Para um mundo sem rumo O caminho mostrou Quem é que vai voltar lá do céu E todos verão sua luz É o rei que se chama Jesus Toque em mim No meu coração Com tua mão Ferida na cruz Nos momentos escuros da vida Me ilumina com tua amor No meu coração Meu coração Que força e refúgio Pra que eu tenha Força no amor Que é o Senhor Meu Jesus Quem é que vai voltar lá do céu E todos verão sua luz É o rei que se chama Toque em mim No meu coração Com tua mão Ferida na cruz Nos momentos escuros da vida Me ilumina com tua luz Toque em mim No meu coração Meu coração Que pulsa e refúgio Pra que eu tenha A força do amor Que é o Senhor Meu Jesus Pra que eu tenha A força do amor Pra que eu tenha A força do amor Que é o Senhor Que é o Senhor Meu Jesus